escravoceta nunca mais amigos primeiramente peço a curtida que é muito importante para o canal o comentário que é também muito importante para o engajamento do canal para que essa mensagem e as mensagens aqui postadas cheguem a mais pessoas se inscreva também no canal deixo aqui na descrição logo de início o instagram mensagens edificantes diárias lá deixo também o canal do telegram onde posto material específico para quem está lá conteúdo amigo áudios específicos para orientar para dar pílulas de sabedoria para os camaradas que lá estiverem deixo também na descrição o meu segundo canal de temática cristã mensagens épicas e edificantes aqui na descrição e também o meu whatsapp para mentorias personalizadas e individualizadas seja qual for o tema e o problema que deseja se tratar lembrando que esse whatsapp é só para quem tem interesse de saber mais marcar dia, saber preço, horário, tema e afins escravoceta esse é o homem chato da modernidade o homem insuportável o homem que não se conhece profundamente ou se conhece mas está tão apaixonado está tão desvirtuado pela carne está tão louco focado demais em mulher ou em mulheres que este perde a consciência perde si próprio perde a sua própria essência para saciar, satisfazer esses desejos desordenados que ao invés de atrair o feminino muito pelo contrário afasta as mulheres afasta o sexo feminino de sua aderência de sua contemplação de sua relação desse relacionamento com o feminino o que é ser um escravoceta na maior parte das experiências na maior parte dos homens é um total e profundo total e profunda falta de conhecimento de si próprio principalmente dos seus valores principalmente de quem tu és e principalmente o que você pode fazer as suas capacidades as suas potencialidades quando você tem esse desconhecimento como é a realidade da maior parte dos homens você se coloca numa situação tal de degradação você se torna um cão na chuva fedorento com fome e miserável aos pés do feminino onde este feminino certamente irá esmagá-lo irá pisoteá-lo ser um escravoceta é você se destituir por completo da sua masculinidade verdadeira porque você não mais pode ser considerado um homem no teor essencial da palavra você se torna um animal um bicho uma criatura desprezível sem valor algum e quantos homens nessa vida não são escravocetas quantos homens na rede social quantos homens na internet não são escravocetas mendigos de periquito quantos eu falo por mim mesmo eu não cheguei nem perto do nível de escravocetagem de muitos homens por aí mas eu já cheguei num nível de carência há tempos atrás de realmente chegar a um ponto de não mais me reconhecer cadê aquele cara estudado cadê aquele cara que se conhece cadê aquele cara que se valoriza a paixão ela é perigosíssima perigosíssima porque ela porque ela quando desordenada fere derruba degrada até mesmo os homens mais capazes e desenvolvidos quando você se deixa levar pela paixão desordenada independente de quem tu seja o quão estudado o quão desenvolvido o quão espiritual você seja essa paixão ela vai te derrubar paixão desordenada ela destrói totalmente o homem já de antemão deixo uma obra excepcional escrita por mim para que você de fato tenha um autoconhecimento que você desenvolva em ti um conhecimento de si mesmo as suas capacidades as suas potencialidades o seu valor nessa vida e principalmente entender o mundo que te cerca liberte-se aforismos para uma vida épica sem pensamentos atemporais de grandes homens do passado que infelizmente foram esquecidos tais pensamentos devido a essa vida materialista iluminista racionalista que vivemos na modernidade esses pensamentos irão fazer irão encaminhar você ao conhecimento pessoal ao conhecimento próprio e quando você se conhece profundamente é melhor do que dominar muitas cidades porque quem se entende por mais que se perca às vezes em questões como a paixão este logo consegue se salvar consegue se liberar consegue se livrar link na descrição é isso o escravoceta ele é terrível porque ele perde ele perde o entendimento ele perde as redes sobre a própria vida e se coloca numa condição tão miserável que principalmente se a mulher ela tem má fé ou as mulheres possuem má fé as mulheres que este busca se relacionar ou se relaciona farão deste homem de gato e sapato o que bem entenderem pintarem e bordarem com este escravoceta com este homem e é necessário não só a questão de você se conhecer profundamente mas também ter a disciplina a disciplina de praticar liturgicamente diariamente hábitos práticas exercícios meditação reflexão para que esse domínio de si próprio se intensifique não tem para onde correr não adianta só você ter conhecimento de si mesmo não você precisa de disciplina para que você exercite o que lhe é necessário diariamente para que você esteja firme ou como diz a bíblia exercitai o espírito pois o espírito pode estar pronto mas a carne grita a carne é fraca então o autoconhecimento e a disciplina devem andar de mãos dadas para você vencer qualquer obstáculo qualquer desafio nessa vida e é por isso que eu deixo na descrição uma obra sensacional e de leitura obrigatória para aqueles que precisam e querem ter disciplina o poder da autodisciplina do meu amigo monge moderno essa obra ela é igual esse café fantástico é deliciosa é maravilhosa por que? porque vai pegar você pela mão e vai dizer que vem cá seu escravo você está miserável para de ser um merda para de se humilhar para de ser cachorro molhado fedido na chuva e vire homem de verdade reconheça o seu valor faça isso aqui isso 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 e isso e você se envergonhará de quem fostes de quem era porque agora uma nova vida ali é possível uma nova capacidade uma nova energia um novo potencial novas possibilidades novos projetos é onde a escravocetagem some você não tem mais tempo para se humilhar você não tem mais tempo para perder com mulheres que não estão nem aí para você que não é recíproco o sentimento que não o valorizam não reconhecem em ti o homem valoroso que é mas se bem que não tem o que reconhecer você é uma escravoceta antes do desenvolvimento então na verdade elas não vão reconhecer vão reconhecer sim vão reconhecer a sua fraqueza a sua debilidade e a sua insuportabilidade porque você se torna uma pessoa insuportável o escravoceta é insuportável e as mulheres elas não sentem nada além de nojo sem autoconhecimento sem a disciplina sem essa vontade que sai de dentro da alma de se tornar alguém melhor alguém mais sábio alguém mais crítico em face às celeumas da vida às desgraças da vida sem ter esse senso crítico e racional em relação às suas relações em relação à mulher a quem você deposita a sua paixão o seu amor o seu afeto sem isso você é um cão morto sem isso você está ferrado ferrado autoconhecimento e disciplina ambas as coisas na descrição duas obras que irão transformar a sua vida beleza? a sua vida o seu afeto você está está